Bom dia, bom dia, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. E aí, tem criança aqui no canal? Se tiver, deixa aqui nos comentários me contando quantos aninhos vocês têm. Hoje a Kikinha Arteira trouxe um artesanato super divertido que vai animar o dia da galera. É um artesanato, um brinquedinho do tempo da vovó. Hoje nós vamos fazer cavalinhos de feltro. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Lembra do cavalinho que a gente andava de cabo de vassoura? Só que na minha época não era tão bonitinho e fofinho assim não. Tinha um cabeção de plástico. Deixa aqui nos comentários me contando se você já teve um desse aí na casa de vocês. Ou quando vocês eram crianças. Ou se hoje em dia você ainda vê esse tipo de coisa, esse tipo de brinquedo aí pra garotada, né? Porque a garotada gosta de ficar no computador, no celular e esquece de jogar bags. Me conta aqui, deixa aqui nos comentários me contando qual era a sua brincadeira de infância. E eu trouxe esse brinquedinho para festejar e comemorar o dia das crianças. Parabéns, criançada. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Que vocês cresçam aí na honestidade, com paz, com saúde, no caminho bom, no caminho de Deus, tá bom? Bora lá. Vamos começar nosso artesanato de hoje. Bom, pessoal, pra gente começar a fazer o nosso cavalinho, nós vamos precisar de um molde. Eu peguei o meu no Google. É só você digitar molde de cabeça de cavalo que vai sair vários modelos. Eu preferi esse daqui. Passei pro papel, já passei pro feltro e já recortei. Agora, eu vou costurar a volta toda pra emendar as duas partes pra gente poder encher de fibra, tá? Quando eu terminar de costurar, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou tá usando a linha Cleia, da de bordado, multicolor, tá? E vou tá fazendo ponto caseado. Então, daqui a pouquinho eu volto pra gente prosseguir aqui com o nosso artesanato. Bom, pessoal, depois que nós já costuramos a cabeça do nosso cavalo, nós vamos encher ele de fibra siliconada. Depois, deixaremos só um pedacinho, uma abertura, onde a gente vai encaixar o cabo de vassoura, tá? Então, vamos lá. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal